Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Ibanos O CS acabou de colocar uma nova cápsula de adesivos E tem um adesivo nessa cápsula que me interessa muito pra fazer um craft Inclusive eu acho que eu vou ser o primeiro youtuber do mundo a fazer este craft para vocês Eu estou em live aqui agora, dia 9, o CS atualizou hoje, colocou esses adesivos hoje Então acredito eu que vou ser o primeiro E vai envolver uma skin específica, a Print String Que tem a Eagle e a M4 Eu vou tentar ganhar essas duas skins no CSGO.net E depois eu vou pro CSGO pra tentar ganhar os adesivos na cápsula Se eu não ganhar os adesivos na cápsula, velho, eu vou comprar os adesivos Complicado eu conseguir ganhar 8 adesivos que eu quero nessas cápsulas do CS Que nunca dá o que a gente quer Estamos aqui com 700 dólares e 700 bonus points Lembrando, quem quiser depositar no CSGO.net, o link está aí na descrição Clica no botãozinho verde e utiliza o cupom promocional SAULO Que você ganha 40% de bônus no seu depósito Além disso, você usando o cupom SAULO, você participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente 10 skins no valor de 7 mil reais 5 AKs Case Harded e 5 Facas Case Harded Então serão 10 vencedores, no total 7 mil reais Então é a chance de você ganhar bem alta Vamos lá, clã, que hoje a nossa meta está fácil de ser batida Vamos lá, 700 bonus points A gente vai abrir aqui 5 caixinhas do Fallen Como quem não quer nada Esse aqui vocês já estão ligados como é que funciona Inclusive é um craft que não é tão caro Então muitas pessoas aí que gostarem do craft que o Salon vai fazer Podem copiar esse craft Inclusive se você fizer esse craft Posta nas redes sociais e me marca Que eu vou compartilhar pra galera ver e tudo mais Seria mais interessante você tentar ganhar print stream aqui no CSGO.net E aí fazer o craft com os adesivos, aí os adesivos você vai ter que comprar no mercado da Steam mesmo Provavelmente depois que eu fizer esse vídeo os adesivos já vão estar mais baratos Porque vai passando o tempo o adesivo vai diminuindo o valor Até chegar no valor base dele Vamos lá, mano, os 820 dólares Eu vou abrir 10 caixas Saulo Aí com essas skins que eu ganhar na caixa Saulo Eu vou fazendo aprimoramentos até chegar na print stream A Cal Wesleyan Rebel Acho que essa Wesleyan Rebel já talvez vire uma print stream, viu 160, não foi muito god Mais 10zinha, velho Mais 10zinha Fé que o Profit vem, mano Ó, 2, 107 Nossa, tá balo, velho A gente não tá dando muita sorte hoje não Fé que agora vai vir alguma coisa, velho Nossa F Saulinho, velho 89 Faca Chama 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 na faquinha, velho Chama na faquinha Faquinha veio, velho Vamos ver aqui, velho O que a gente vai conseguir fazer Vamos pro aprimoramento Print stream Essas são as skins Eu vou tentar pegar, por exemplo, uma eagle dessa de 90 dólares Acho que já fica god 90 dólares eu vou tentar transformar 40 em 90 Isso vai dar 32% de chance de dar good Deu good não, deu good não, velho Deu good não, peraí, vamos tentar mais uma No 28% pra uma de 141 Safe 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 Aqui já deu bom A M4A1 já deu bom Isso que importa, velho Isso que importa Agora a gente precisa se dar eagle A eagle é um pouco mais barata, velho Então vamos 26% Paraí, 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 paraí Good Good É isso É isso Já conseguimos duas Já conseguimos as duas Aprimoramento god, velho Conseguimos a eagle Conseguimos a M4 Não sei qual estado elas vão vir Mas uma é de 90 dólares e a outra de 141 Acredito eu que vai ser um... Deve ser good Sim, vamos vender o resto tudo Vai dar 300 dólares A gente ainda tem aqui de saldo E vamos tentar ver se a gente consegue mais alguma coisa legal Eu vou abrir uma caixa de luvas E fé em Deus, velho Só chama o Profit do Saulinho, velho Só chama o Profit do Saulinho Passa pra Polygon Passa muito melhor a Polygon do que essa merda, velho 100 dólares 100 dólares Será que a gente consegue uma skinzinha, sei lá De uns 400 dólares com esse 100 Tipo uma carambit case hard Ah, vou tentar, velho Fé Chama! Chama! Vira! 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 God! 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 Chama! Que chama! Que chama! E mano, digo mais Vira uma luvinha, velho Uma case hard 30 dólares Vira uma hidra case hard Fica vendo É, aí também já não virou não Não virou não Vamos aceitar aqui a Eagle A Eagle veio veterana de guerra StatTrek Dava pra ser melhor, hein Tá, vamos fazer com ela mesmo Deixa eu ver dentro do jogo antes, na verdade Ah, velho Sendo bem sincero Vocês acharam que muda muito? Tá God! Tá God! Muda nada, velho Muda nada E tá StatTrek ainda Pra dar aquele charme extra, saca? Opa, chegou a carambite, irmãos Ela veio veterana de guerra Vale 2,700 Ai meu Deus Se ela vier Blue Jamzinha Tchum Não Não, não veio não F Blue Jam Não é Blue Jam Esse aqui não Não é, não é Latão de emo Ela veio latão de emo, guys E mano, a M4A1 Ela veio nova de fábrica Vale 800 reais Não é StatTrek Mas pode Eu não jogo de M4A1 mesmo Então Agora, mens Vamos diretamente Pro nosso querido CS Ó, tá aqui Dois novos itens do inventário A M4 E manos A gente vai comprar também aqui Essa cápsula nova E o adesivo que a gente vai buscar É esse daqui, ó Esse Runtime A última vez que eu vi Ele tava custando mais ou menos 35 reais É um adesivo que vai ficar barato Ó, tá 39 agora É porque a caixa é nova A cápsula, no caso, é nova Então, a galera tá ganhando E tá vendendo a preço que quer Só que depois vai ficar mais barato E outro adesivo que eu achei legal também É esse Bullet Hell Eu até vou comprar algum deles Eu posso craftar outra skin Com ele também Mas o nosso objetivo É esse Runtime Vamos abrir 20 vezes Essa cápsula aqui Pra ver se a gente já ganha Pelo menos um E vamos abrir elas aqui Agora Só vamos Mano, eu vou ser bem sincero Eu acabei de abrir 20 Ou 10, não lembro Um que não fosse azul Tipo, raridade azul Não veio um Olha, só porque eu falei Veio agora Veio um holográfico aí agora Parece ser good esse adesivo, hein Parece legal dentro do jogo Ó a banana Porra, o que o CS tem com bananas, velho? A galera ali do CS É apaixonada por bananas Né? Opa Veio Veio O primeiro veio Olha que god, mano Opa, mais um holográfico Agora o CS tá bonzinho comigo Quanto que vale esse daqui do Romanov? Do Romanov vale 5 reais Pum Porra, mais uma banana, velho Eu vou dar essas bananas pra todo mundo aí, velho Todo mundo que comentar nesse vídeo Quero banana Eu vou dar essas bananas, velho Vou sortear pra galera que comentar Quero banana A galera do chat tá tudo querendo banana, guys A galera do chat tá louca nas bananas, mano O que que é isso? O que que é isso? A galera tudo quer banana, velho O chat é o reflexo do streamer Negativo, negativo Eu vou testar também esses adesivos foil Foil não, oulu Pra ver se fica legal, tá ligado? Eu vou colar esses adesivos nessa skin Que eu acho que pode ser que fique god, tá ligado? Eu vou usar também Usar adesivo Pra gente ver como é que fica, né? Esse daqui também Vamos colar mais um, ó Vamos usar esse daqui do Romanov Ó, o do Romanov é grandão Da hora, god Aí, mano Se vocês falarem que ficou god a pistola Eu vou sortear ela pra vocês E já vamos usar essa daqui Na nossa print stream A nossa print stream vai conter Quatro desses adesivos aqui Desse adesivo aqui Vamos ter quatro dele Então a gente precisa De mais sete Então vamos comprar, velho A gente vai que a gente precisa De mais sete desse adesivo aqui Velho, a gente vai gastar Duzentos e oitenta e cinco reais Nesses adesivos Já chegaram os sete E vamos Agora é só colar, velho Agora é só colar E aí a gente vai ver dentro do jogo Se esse adesivo vai ficar god, velho Se ficar NA NA Vamos ver, vamos ver Dois Ninguém fez esse craft ainda Não que eu tenha visto Pelo menos Então pode ser que a gente seja Ó, na M4A1 ficou mais louca Do que na Eagle Eu acho que na Eagle Ficou um pouco desproporcional Mas na M4A1 ficou mais louca Acredito eu Ó, na M4A1 ficou louca pra caralho Na M4A1 ficou louca pra caralho E sobrou uma grana ainda Eu vou comprar também Esse daqui Bullet, não sei das quantas Um, dois, três, quatro 14,46 Eu vou sortear pra vocês Nesse vídeo também, guys Além das bananas Uma AK-47 Headline Se ficar god, né Se ficar god Se ficar NA A gente não vai sortear não, né Porque ninguém quer skin NA Uma AK-47 Headline Testada em campo Vamos dar uma olhada em uma Com float bom aqui no mercado Manos, o chat tá falando aqui pra mim Que melhor do que a Headline Pra combinar com esse adesivo aqui Vai ser a AK Slate Eu já tenho ela aqui Eu não preciso nem comprar Fica mais safe ainda Maravilha Eu tenho uma Field Tested aqui Que dá pra gente usar esses adesivos Caralho Caralho, véi Gostei pra porra, mano É isso, é isso Vamos dar uma olhada Nessas skins todas Que a gente acabou de fazer Lá dentro do jogo Show, guys Vamos começar olhando primeiro As skins Que não são as principais Não são o foco desse vídeo Tá? Com esses adesivos aqui Que a gente ganhou nas cápsulas São todos adesivos holográficos, ó Olha que louco, velho Parece que, na moral Conforme você vai andando Parece que esse Esse bagulhinho do meio do adesivo Tá ligado? Ele vai se mexendo junto Meio que hipnotiza a pessoa, né? Você fica olhando muito E você fica hipnotizado, mano E o Romanov vai mudando de cor também, velho Achei bem god esses adesivos Achei bem legal Ela também vai ser sorteada pra vocês Pra participar do sorteio dessa Eagle Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta Hashtag Desert E o seu Instagram do lado Que aí se você ganhar Eu vou te chamar lá no direct do Insta Pra você receber essa Eaglezinha Agora, vamos dar uma olhadinha Na AK-47, velho Caralho, mano Velho Nem era o foco do vídeo Esse adesivo aqui Mas eu achei animal demais Você é louco? Eu pirei nessa casinha, velho Ela também vai ser sorteada pra vocês Pra participar do sorteio dessa AK Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta a hashtag AK E o seu Instagram do lado O seu arroba do Instagram Achei muito louca Curti demais Tô pensando até em craftar uma dessa pra mim Que essa daqui é de vocês Parece que ela tá furadona mesmo Ó, quando tá mais escura Olha como é que ela fica Quando tá fora da luz Isso aí é louco, animal Agora aqui do lado do CT Vamos ver primeiro a Eagle Que a gente craftou Se liga, guys Ah, mano Que foda Ah, pirei, mano Pirei Achei que eu não ia gostar tanto Caralho Que animal que ficou, mano Curti demais, guys Olha isso aqui Caraca E aí você vai Tipo, ela é uma skin Que já muda de cor Normalmente Essa Eagle branca Agora com esses adesivos, velho Agora vamos ver a M4A1 Caralho, mano Eu pirei demais Papo 10 Que craftzinho Sensacional Combinou demais com a skin Tá ligado? Olha isso Vamos ver ela um pouquinho Mais no escuro Olha aqui Quando tá com um pouquinho Menos de iluminação Essas duas skins Merecem até Uma ediçãozinha aí Do Adriano Adriano Vamos tentar fazer Umas balinhas bonitas E você faz aquela ediçãozinha Bem top Então, né, Saulo Pra isso eu preciso Que você acerte as balas Adriano no vídeo, velho Quem quer ver a cara Do Adriano no vídeo Digita um Olha o demônio Olha o demônio Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto, turmês E se inscreve no canal